Oiê, essa música eu dedico a todo mundo que ficou aí até agora E também eu quero se dedicar pra uma pessoa muito especial Que eu admiro muito, meu pai, que veio aí no chão e tá atrás pra mim lembra Eu sou gatvinho Alex também que realizou o festival Essa música é o nome do festival Amigos vai mais que estrada Amém. 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 Amém.